E chegamos à última defesa VedaCity da LNF de 2022, e dá pra dizer que esse tipo de lance virou praticamente uma especialidade nesses playoffs. Sim, mais uma vez ele aparece por aqui, João Paulo, o goleiraço do Atlântico, e de novo ele defendendo um tiro livre direto. Dessa vez, foi o Tatinho a vítima. O jogo ainda estava 1x0 pro Galo, quando o João Paulo fez a defesa. Infelizmente pra ele, e toda a torcida gaúcha, essa defesa acabou não sendo suficiente pro título. Mas mesmo assim, o João Paulo leva pra casa a última defesa VedaCity da semana.